Cheguei no HPM, ele não foi, ele foi pra casa dele, foi com a viatura Do litoral? Do litoral pra HPM, sim E eu achando que ia ser atendida às 9 horas da manhã por um psiquiatra Chegando lá, fui atendida por uma médica que até hoje eu não sei qual que é a especialidade dela Não me recordo E ela me tratou... Até hoje eu não entendo porque ela me tratou daquela forma Perguntou o que eu tava fazendo lá, se não tinha psiquiatra Se eu já tava tendo um atendimento... Ela falou desse jeito, se você já teve um atendimento no hospital público, por que você veio pra cá? Ninguém vai te dar atendimento psiquiátrico, não tem atendimento VIP aqui, a gente não marca consulta Assim, nessa hora de madrugada, você acha que alguém conseguiu marcar consulta pra você nessa hora? E eu já tinha acabado de tentar suicídio e fui tratada daquela forma dentro do hospital da PM Onde era pra mim me sentir acolhida Novamente o surto veio Eu saí andando da sala dela E ela não deixou, nem o Bruno, nem a policial que tava comigo entrar na sala Eu saí e falei, vou embora que eu não vou ser atendida Saí do hospital e entrei na viatura Aí veio um capitão da administração do hospital pra conversar comigo Falou, não, vamos lá, você vai entrar na sala de observação Você não vai mais conversar com essa médica A gente vai chamar outro médico pra te atender Aceitei a voltar pra dentro do hospital Quando eu fui passar pelo corredor, essa médica simplesmente saiu da sala dela pra tirar a satisfação comigo Começou a falar um monte de coisa pra mim Falou que eu era desequilibrada A médica? Falou que eu era descompensada Descompensada Me chamou de descompensada na frente de todo mundo Existem três psiquiatras dentro do HPM Um falou que tá fazendo perícia e não vai poder te atender Outra, psiquiatra mulher, falou que tá fazendo laudos Serviço administrativo e não vai descer pra te atender E tem uma psiquiatra civil, ela não é militar Porém, ela falou que ela não é paga pra atender emergência Três psiquiatras recusaram o atendimento, que era, sim, uma emergência E começou todo mundo a se alterar O Bruno também se alterou O capitão tentou brigar com o Bruno Nisso eu já não tava mais ouvindo as coisas direito E eu vi que o capitão ia pra cima do Bruno pra tentar aquele contato físico Pra ele ficar na vantagem E a gente saiu como errado Quando eu vi isso, eu entrei no meio dos dois E aí eu comecei a gritar Eu lembro que eu comecei a gritar, não lembro o que era Comecei a gritar Puxei o Bruno, puxei a policial que tava Só fazendo a, prestando o apoio E fui de novo pra dentro da viatura A policial ficou dentro do hospital Conversando com esse capitão Quando ela voltou, eu falei, vamos embora, pelo amor de Deus Ela falou, a gente não vai embora Porque a gente vai ser tudo ouvido a termo Depois de ter tentado me jogar do sétimo andar Eu tinha que ser ouvido a termo dentro do hospital da PM Meus amigos, pra que eu possa continuar postando novos vídeos diariamente aqui no meu canal Eu preciso que você se inscreva aqui na opção Inscreva-se Depois de inscrito, clique na opção Todas, onde tem o sininho Tem que ser essa opção Todas Desta forma, vocês irão me ajudar com o canal E irão receber o aviso dos novos vídeos Um grande abraço E até amanhã No próximo vídeo